Música A Uninove está apoiando pela primeira vez essa conferência, a quarta conferência internacional que vai discutir o racismo e o legado no esporte e na educação e para nós foi um prazer receber esse evento desse porte que discute esse assunto que tem bastante importância na sociedade e que tem a ver também com a nossa área de formação que vai falar sobre exatamente a educação física, que é o curso que eu atuo é um evento que reuniu mais de 30 palestrantes pela manhã e pela tarde fora os atletas que participaram do evento vieram prestigiar dar o depoimento de como foi a sua carreira esportiva e como eles lidaram com a questão do preconceito e do racismo durante a formação de atleta, durante a formação de cidadão durante todo o percurso do sucesso que eles tiveram no esporte academicamente nós tivemos palestrantes internacionais são doutores que vem pesquisando e demonstrando nas pesquisas como é que o racismo e o esporte andam juntos e como é que o esporte pode ser aliado no combate do preconceito e do racismo As histórias elas se repetem por conta do sucesso e é o sucesso que muitas das vezes incomoda as pessoas o preconceito existe, velado existe mas isso se acaba quando você apresenta ou tem por trás uma marca poderosa te dando suporte Pelé Pelé é uma marca poderosíssima que dá suporte a quem? ao Ed Sorante dos Nascimentos por que que isso acontece? porque o Pelé inteligentemente começou a falar dele na terceira pessoa eu usei muito esse recurso, esse artifício até mesmo pra me proteger porque o Robson Caetano cara, ele pode tudo como atleta, pode tudo o Robson Caetano cidadão ele é um pouco mais limitado o Robson Caetano